Vamos então aqui aos nossos estudos Livro Memórias de um Suicida de Dona Ivone e Amara Pereira Primeira parte, Os Réprobos Capítulo 2 Também Os Réprobos Aqui a primeira parte, nós fizemos uma introdução desse capítulo no nosso encontro anterior e como assim estava logo no início, a gente retoma então do início para contextualizar bem aqui o assunto que nós vamos tratar hoje então só lembrando que no primeiro capítulo foi apresentado para nós as condições, o ambiente o estado mental e inicialmente a apresentação do grupo de assistência que trabalha com esses grupos isso mesmo, Brás então com esses com esses com esses espíritos que tanto necessitam de auxílio então vamos lá, iniciando aqui o capítulo 2 desde o do primeiro parágrafo Os Réprobos são os reprovados, né podemos chamar assim que nesse caso seriam exatamente esses espíritos que sofreram no caso do suicídio foram vamos dizer assim reprovados nas próprias provas que vivenciaram bom dia Isabel então vamos lá em geral aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de sabores julgados insuportáveis de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada que se acovarda em presença muitas vezes da vergonha do descrédito e da desonra dos remorsos deprimente expostos a enxovalharem a consciência consequências de ações praticadas a revelia das leis do bem e da justiça também eu assim pensei muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava glorificando minha fronte aqui ele começa falando né bom dia Vanessa começa falando sobre as motivações que muitos espíritos tem para optarem pelo suicídio nesse caso nós temos ali a vergonha descrédito a desonra tudo isso na verdade parte do orgulho ferido de muitas pessoas que acabam fugindo então da existência para não sofrer esse tipo de constrangimento e o próprio Camilo Castelo Branco fala para nós aqui sobre aquela ideia de idealista que ele era um escritor português nós estudamos sobre isso na introdução aqui do nosso trabalho e aí naquela época então ele colocava suas ideias cheia de ideais cheia de vontade de transformações e de repente caindo na desgraça financeira ele acabou sucumbindo e optando pelo suicídio então a gente vê assim que o orgulho na verdade é a grande causa de muitos daqueles que optam pelo suicídio temos claro aquelas que são as questões patológicas de grandes depressões de grandes frustrações mas o orgulho ele acaba sendo a origem de praticamente tudo continuando enganei-me porém e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo a fim de me chocotearem a alma de descrente e revel com merecida justiça as primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim meu espírito rudimente violentado como se como que desmaiara sofrendo ignóbil colapso os sentidos as faculdades que traduzem o eu racional paralisaram-se como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo prevalecendo porém acima dos destroços a sensação forte do aniquilamento que sofre meu ser que sobre meu ser acabara de cair fora como se aquele estampido maldito que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais sempre que disserrando os véus da memória como nesse instante reviva o passado execrável ecoa sinceramente em minhas vibrações mentais tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida então nós vimos aqui nesse início no nosso encontro anterior ele contando exatamente quais foram as impressões que ele sentiu que ele teve no ato imediato ao suicídio de que forma que porque a gente lembra sempre que o processo da morte ou seja a desencarnação sendo um processo de transformação geralmente como eu comentei com vocês nós temos uma ideia do que é antes da desencarnação e depois da desencarnação e poucas vezes nós temos informações sobre o durante a desencarnação e dessas informações que nós temos pouquíssimas vezes nós conseguimos encontrar informações nesses casos de suicídio nós tivemos por exemplo um caso contado por André Luiz nós tivemos o caso contado pelo irmão Jacob então alguns casos vão passando para nós mas cada espírito numa condição diferente pegamos o irmão Jacob por exemplo Frederico Figner lá no livro Voltei ele era um trabalhador espírita um espírito já esclarecido merecedor de assistência então obviamente o seu processo de transformação vai ser muito diferente de um espírito que desencarna de uma forma agressiva nós tivemos no caso de André Luiz que conta me recorda agora o livro mas o espírito ele sofria de uma doença terminal o corpo dele então as células entrando em colapso mas ele resistia a isso porque ele queria ficar encarnado e aí então houve a necessidade da intervenção dos assistentes do plano espiritual para fazer com que ele adormecesse para permitir que esse desenlace acontecesse de uma forma menos agressiva menos dolorosa então nós tivemos em cada caso cada espírito que vai contando os detalhes desse momento em especial em que acontece a desencarnação ou seja no momento em que o corpo físico morre e o espírito começa então a sua separação são poucos os relatos que nós temos e aqui nesse caso de uma forma tão impactante nós temos aqui o relato de um suicida então ele ouviu o cheiro no ouvido que foi a forma como ele desencarnou e aí então de imediato o que sente um espírito nesse momento Kardec no livro Céu e Inferno que nós estamos estudando nós veremos do capítulo Criminosos Criminosos Arrependidos como naquela época a gente lembra sempre que a execução pela guilhotina pela forca eram ali execuções para crimes capitais então aquilo acontecia de uma forma natural em praça pública ou às vezes num ambiente reservado mas a guilhotina era algo presente e Kardec então muito atento às publicações que saiu nos jornais na sessão de obituários ele então ficava sempre verificando algum tipo de espírito algum tipo de indivíduo que houvesse tido alguma vida ou uma desencarnação que fosse ali um objeto de estudo e aí então nos Criminosos Arrependidos nós vamos estudar um espírito que foi guilhotinado e Kardec pergunta exatamente o que você sentiu no momento em que você teve a cabeça decapitada e aí o espírito fala que ele continuou vendo alguma coisa sentiu ali um impacto aquela coisa toda então nós temos assim que cada um vai contando a sua história a partir da sua própria perspectiva aqui nós estamos vendo então mais uma vez um espírito suicida um espírito suicida vivendo revivendo esses instantes então inicialmente aquilo que mais marcou o impacto o estampido do revólver é que continuava então ecoando na cabeça dele o que era muito natural devido ao trauma que ele sofreu principalmente o trauma psicológico o trauma moral nesse ato que ele praticou diz aqui pra nós então não dá pra imaginar né Andréa por mais que nós queiramos é muito difícil a gente tentar criar uma ideia na nossa mente a gente encontra por exemplo filmes que são produzidos de pessoas que acabam desencarnando por afogamento por um acidente por uma execução e tal mas como isso acontece exatamente como ele colocou pra nós mais uma vez ele diz assim olha só nesse parágrafo exatamente pra ilustrar esse comentário que você fez a linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a caminhar a contaminar o eu de um suicida logo as primeiras horas que se seguem ao desastre as quais sobem e se avolumam envolvem-se em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz estado vibratório e mental que o homem não pode compreender porque está fora da sua possibilidade de criatura que, em mercê de Deus se conservou aquém dessa normalidade então para um espírito normal que não viveu suicídio mas que mesmo estando encarnado ou desencarnado ele não consegue conceber criar uma imagem que represente essa realidade do espírito suicida para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor então só um suicida consegue entender o que passa com outro suicida e ainda assim como eu comentei com vocês anteriormente vai depender muito da forma como ele desencarnou porque até mesmo a forma de desencarne a forma de vida que ele teve tudo isso são elementos que devem ser considerados durante esse processo nessas primeiras horas que por si mesmas constituíram constituiriam a configuração do abismo em que se precipitou se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou o suicida semi-inconsciente adormentado só um instantinho pronto adormentado desacordado sem que para maior suplício se lhe obscureça de toda a percepção dos sentidos sente-se dolorosamente contundido nulo dispersado dos seus milhões de filamentos psíquicos violentamente atingidos pelo malvado acontecimento então o que foi colocado para nós é que ele fica meio que adormecido meio que atordoado meio que fene inconsciente mas ao mesmo tempo sentindo as impressões que o atormentam então é aquele pesadelo em que o espírito fica ali quase inconsciente mas vivendo em sua mente algumas imagens que trazem essa grande perturbação paradoxos turbilhonam em volta dele afligindo-lhe a tenuidade das percepções com martirizantes grelândolas de sensações confusas perde-se no vácuo ignora-se não obstante aterra-se acovarda-se sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas praticar desnorteia-se entrezendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão é o traumatismo psíquico o choque nefasto que o dilacerou com suas tenazes inevitáveis e o qual para ser minorado dele exigirá um roteiro de uses e lágrimas decênios de rígidos testemunhos até que se reconduza as vias naturais do progresso interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente aqui quando ele coloca sobre isso esse tempo que o espírito levará para poder se recompor a partir do ato que ele praticou ou seja ele começar aquele trabalho de regeneração de reconstituição do plano espiritual de reequilíbrio de começar a se desenvolver novamente ele colocou aqui decênios de rígidos testemunhos ou seja um tempo significativo de duras provações como foi o caso por exemplo que a própria dona Ivone trouxe para nós que ela comentava que essa última encarnação que ela viveu aqui no nosso meio ela falava exatamente que ela não tinha nenhuma chance de ser feliz desde criança era uma criança infeliz uma adolescente infeliz uma adulta infeliz e a única o único propósito da sua existência durante essa encarnação seria exatamente se fortalecer diante do ato que ela praticou na existência anterior como uma suicida a gente se lembra que ela se lançou num rio e acabou se afogando e aí então essa vida dela com uma mediunidade ostensiva no mais alto grau vivendo ali experiências dolorosas próximas a espíritos perturbados a espíritos suicidas tendo que trabalhar junto a pobreza aqui no mundo material junto a caridade para poder fortalecer exatamente esses seus valores então a gente fica se perguntando mas quanto tempo exatamente nós poderíamos considerar para que um espírito suicida se recomposse ou se recomponha aí varia muito de cada um deles porque nós já tivemos depoimentos por exemplo de espíritos que durante as psicografias falavam de suas lamentáveis condições nós estamos estudando lá no livro O Céu e o Inferno se não me engano são nove casos nós estudamos o primeiro caso então são nove casos de espíritos suicidas que trazem esse depoimento então sempre com muita dor sempre com muito sofrimento bom dia fraterna sempre com muita dor com muito sofrimento com muitas e muitas dificuldades mas nós tivemos casos já também de espíritos que durante as suas durante as suas comunicações falavam exatamente isso olha eu cometi um suicídio mas hoje eu estou bem e já estou pronto para recomeçar então a gente sempre imagina que toda comunicação vai ser sempre aquela aquela desgraceira toda aqueles relatos de grandes sofrimentos de grandes dores sem dúvida nenhuma o início dessa jornada no plano espiritual a partir da chegada dessa forma com o suicídio é sempre bastante dolorosa mas o tempo de recuperação de cada espírito vai depender muito da forma como ele se coloca diante do ato que ele praticou então ele vai fazer uma autoanálise vai começar a dispor daquela vontade de recomeçar de se reconstituir há aqueles espíritos que se afundam naquele processo de depressão de constrangimento tem outros que rapidamente são motivados então a dor inicial sim é sempre dolorosa para todos trazendo ali as características de cada ato e as características de cada vida de cada existência que os espíritos tiveram mas a sua forma de se recuperar vai ser muito rápida vocês se recordam que eu comentei com vocês sobre aquela questão do Chico quando ele foi perguntado sobre Aldolf Hitler perguntaram para ele olha quanto tempo Hitler vai demorar para se recompor e Emmanuel então trouxe a resposta olha vai demorar o tempo que ele achar pode ser em uma única existência ou pode ser em várias existências então claro nós temos ali a nossa fraqueza que infelizmente faz com que prolonguemos cada vez mais esse processo de reconstrução mas um espírito motivado que exatamente Brás que logo no início já demonstrou o seu arrependimento teve ali uma autoconsciência do seu ato se coloca com um grande propósito de transformação ele começa a acelerar esse processo ele tendo assistência daqueles que ficaram aqueles que estão no plano espiritual então tudo vai depender de cada espírito bom dia a parte o Chico Teco lembrou aqui a experiência é fundamental para consolidar nosso conhecimento e fé é exatamente a nossa espiritualização essa experiência vai refletir exatamente na espiritualização dos indivíduos de cada um de nós que vai nos proporcionar esse grande crescimento continuando vamos lá falávamos aqui então do tempo e das dores que os espíritos sofrerão pouco a pouco diz aqui Camilo senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu pobre espírito após a queda do corpo físico o atributo máximo para a paternidade divina que a paternidade divina impôs sobre aqueles que no decorrer dos milênios deverão refletir sua imagem e semelhança a consciência a memória o divino dom de pensar então ele começa a falar sobre aquele momento em que o espírito começa a despertar desse estado de perturbação profunda em que ele se encontra é quando ele começa a pensar assim nossa eu estou sofrendo mas onde estou quem sou eu e tal começa a sair dessa fase mais crítica desse estado de perturbação para começar a ter aqueles primeiros flashes de lucidez senti-me regelar de frio tiritava impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo provocou-me inavaliável mal-estar faltava-me ao demais o ar que o livre mecanismo dos pulmões o que me levou a crer que uma vez que eu me desejara furtar a vida era a morte que se aproximava com o seu cortejo de sintomas dilacerantes então ele estava achando que estava morrendo não tinha se dado conta ainda que já estava morto odores fétidos e nauseabundos todavia revoltavam-me brutalmente o olfato dor aguda violenta enlouquecedora arremeteu-se instantaneamente sobre meu corpo por inteiro localizando-se particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo percebendo se ele desencarnou com um tiro no ouvido ele começa então a perceber no aparelho auditivo e no cérebro os efeitos principais há aqueles por exemplo que se afogam que tem aquelas crises respiratórias profundas o espírito sente falta de ar se contorce porque não consegue respirar porque são os efeitos ainda do afogamento há aqueles por exemplo que desencarnam com um tiro no peito que começam também a sentir aquela dor profunda que nós vimos que Dona Ivone comentou lá no livro Recordações da Mediunidade naquela casa no Rio de Janeiro onde ela ficou onde um engenheiro alemão havia construído havia morado vivido naquele local e cometendo suicídio com um tiro no peito e se aproximando dela na condição de espírito ela começou a sentir esses efeitos os efeitos diretos do tiro no peito então assim cada espírito vai refletindo ali um tipo de efeito e o que ela comentou também nesses livros que nós lemos lá no Devação do Invisível por exemplo que a forma de suicídio mais dolorosa que nós encontramos é exatamente aquela em que os espíritos se lançam por exemplo na frente de um trem em que as composições acabam ali as rodas do trem acabam ali dilacerando o corpo físico dele e dilacerando esse corpo físico imaginamos o efeito que isso provoca no seu perispírito se aquele que se afoga apenas ali aceitando seus pulmões já provoca tudo aquilo imagina aquele que tem o corpo todo dilacerado então essas são comparações que nós vemos para ver o efeito do corpo físico sobre o espírito o tic-tac colocou a diferença entre aquele que dá o tiro em si mesmo e aquele que que leva o tiro de alguém sim a gente coloca sim tic-tac porque o suicídio a gente tem que sempre levar em consideração o seguinte o suicídio ele é o como os espíritos dizem para nós ele é a violação máxima que o espírito comete contra as leis de Deus ele se autodestrói então isso naturalmente vai provocar um efeito não apenas físico sobre ele mas consciencial no caso daquele que leva um tiro vai depender muito das circunstâncias nós temos um caso por exemplo daquele espírito que esse tiro viver aquela experiência dolorosa né né pois é então o levar o tiro se houver uma programação reencarnatória em que a sua desencarnação se dará dessa forma violenta existe uma programação então o espírito naturalmente ele vai embora sofrer os efeitos imediatos dessa dessa experiência está programado para que ele possa desencarnar agora há aqueles casos de por exemplo pessoas criminosas que se expõem a esse tipo de violência que também vão sofrer outro tipo de efeito e mais uma vez esse tempo de sofrimento vai depender exatamente do grau de espiritualização que os espíritos têm uma pessoa que é inocente que é vítima de uma situação que desencarnou como nós vemos por exemplo nesses casos de bala perdida aquela pessoa mora ali ela não tem o que fazer de repente ela foi atingida ela é rapidamente assistida se ela tiver o devido merecimento agora tem aqueles que se envolvem num tiroteio que desencaram da mesma forma o seu estado de espírito já é um estado perturbador então o tempo vai variar muito de acordo com o estado de espírito de cada indivíduo ou seja a forma como ele encara a vida a forma como ele entende a morte a forma como ele entende a realidade do mundo espiritual mas o suicídio por si só é a violação máxima e não se compara a nenhum outro tipo de desencarnação a Helena colocou surgiu uma dúvida nos trabalhos mediúnicos dessa semana sobre o homem bomba o que você diz deles como será a chegada deles no mundo espiritual irão para lugares sombrios ou será levado em conta que eles fazer o ato por amor a Deus achando que estão certo e agradando ao criador do universo nós tivemos aqui em São Paulo Iliana inclusive ali mesmo ali em Santana em frente ali ao centro espírita André Luiz ali aqui pertinho ali do Manuel Bento na frente nós tínhamos ali um local onde se realizavam encontros espiritualistas e nós tivemos um congresso como eu comentei com você já o nome era muito pomposo mas o congresso era muito pequeno Congresso Mundial Ecumênico eu falei claro que eu vou fui lá me organizei a nossa amiga Edna que frequentou a nossa sala também estava lá e ali nós tínhamos então vários grupos religiosos falando sobre o tema morte esse era o tema desse congresso era um congresso com 50 pessoas o nome era muito bonito é muito bom para o currículo mas a realidade era uma coisa bastante simples então nós tivemos ali depoimentos de preletores da Seixo Noê nós tivemos ali uma monja budista nós tivemos ali representantes islâmicos tivemos um sheik que estava dando depoimento tínhamos naturalmente um zinho espírita que foi exatamente ele que organizou o evento e tudo mais cada um falando sobre isso e é claro que diante dessa curiosidade toda falar sobre morte e não falar sobre os homens bomba quando você tem um sheik que é ali um líder religioso muçulmano falando é inevitável então rapidamente eu já me costei com ele ali para a gente conversar e colocamos exatamente sobre isso se a morte é algo que os muçulmanos entendem como algo natural algo que é uma transformação que leva o homem ao mundo espiritual não da forma como os espíritas encaram mas eles mesmos têm essa ideia então como é que os homens bomba se encaram sobre isso encaram isso e aí então ele comentou que nesse caso são extremistas que não entenderam exatamente a mensagem que foi transmitida então na verdade eles fazem uma interpretação equivocada motivados pela ignorância e depois acabam praticando esse ato destruindo não só a si mesmos como também aqueles que estão próximos então essa é a visão material que nós temos então são motivados pela ignorância são motivados por um fanatismo religioso e isso demonstra claramente não apenas a ignorância como também a inferioridade do espírito na interpretação desse código divino então até aí tudo bem percebemos então que existe esse atenuante ele cometeu aquele ato acreditando que estava fazendo a coisa certa mesmo que nos tempos atuais nós não tenhamos mais justificativa para que você possa é uma revolta mas o que motiva principalmente é essa ideia da religião de você fazer com que a religião seja colocada acima de tudo mas claro existe ali a insatisfação a revolta essas são as motivações que eles têm também então o espírito acaba tendo esse atenuante mas o fato dele ter essa ignorância não tira dele a responsabilidade de saber que tirar a vida de alguém é algo que viola as leis divinas interpretadas por qualquer escola religiosa então ele é um suicida independente disso e é um suicida que mesmo sendo ali sendo motivado por essa ideia de vamos dizer assim entre aspas dessa ingenuidade não inocência ingenuidade ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz nós temos um livro que foi escrito por psicografado por Carlos Baccelli e autor espiritual era o doutor Inácio Inácio Ferreira se não me engano que é o espírito que trabalha com ele um livro chamado Escada de Jacó nesse livro Carlos Baccelli às vezes publica alguns livros que trazem ali algumas polêmicas mas a essência do livro é muito interessante ele fala sobre a guerra do Iraque a guerra do Golfo que aconteceu em 1991 aquele em que Sábado Hussein invadiu o Coate e depois os países aliados se voltaram para proteger o Coate aquela coisa toda em 1991 isso aconteceu no mês de janeiro me recordo até quando as primeiras notícias foram lançadas então nesse livro ele fala sobre a guerra aquela guerra vista a partir do plano espiritual e ele cita algumas situações em que espíritos em que homens bomba praticaram então esse ato e depois ele fala de que forma que eles chegaram no plano espiritual então ele comenta assim que era muito comum você ver assim os espíritos continuarem guerreando entre si espíritos ensanguentados um carregando o outro correndo pelas ruas então nesse caso eles estavam ali continuando as suas guerras no plano espiritual e no caso dos homens bomba muitas vezes eles saiam se arrastando com corpos pela metade porque os seus perispíritos continuavam ali os seus corpos foram destruídos e os seus perispíritos mesmo refletindo aquilo que o corpo acabou programando eles continuavam vivos e participando daquele evento então o que nós colocamos é o seguinte apesar disso como eu falei para vocês tudo no plano espiritual mesmo para aquele que é o mais criminoso do nosso ponto de vista o plano espiritual no caso as leis de Deus elas consideram exatamente a realidade do espírito então assim qual é o grau de consciência que ele tem como eu falei para vocês naquela história que eu fiquei até devendo a pesquisa eu vou continuar depois pesquisando quando se falava sobre o canibal e o advogado qual que tem mais culpa quando pratica o erro e a resposta foi que o advogado é o mais responsável porque ele tem mais consciência então esse grau de conscientização dos espíritos é um elemento importante nessa equação que as leis divinas consideram então sim ele era um ingênuo por exemplo adolescentes nós temos ali depoimentos de mulheres de adolescentes de crianças até mesmo carregando essas essas bombas conscientes do que vão fazer mas uma consciência relativa porque embora eles saibam o que vão fazer a motivação que os leva a isso é algo que eles não conseguiram ainda compreender então eles tem também as suas responsabilidades então qual é aquele que é o mais culpado é aquele que mais tem conhecimento é aquele que mais tem responsabilidade por aquilo que faz aqueles que tem essa certa ignorância tem esse atenuante que vão diminuindo um pouco o peso da culpa que eles tem mas a culpa continua e isso é que é o mais importante por isso que nós temos que colocar a chegada no plano espiritual é perturbadora o espírito se decepciona por aquilo que ele faz e é uma decepção profunda porque ele faz alguma coisa em nome de Deus e depois no plano espiritual ele tem consciência exatamente da violação a essas mesmas leis de Deus então essa decepção talvez seja para eles a dor maior que eles tem porque na verdade muitos desses jovens dessas pessoas elas são convencidas a isso sendo por exemplo oferecido a elas não apenas essa promessa do paraíso no plano espiritual segundo a interpretação da escola islâmica mas também o apoio às suas famílias dizendo por exemplo olha quando você quando você fizer isso a sua família vai receber todo o apoio a sua esposa seus pais seus filhos e tudo mais então assim é uma série de ilusões que vão sendo criadas e o grande despertar do espírito quando ele chegar no plano espiritual ele vai se deparar exatamente com todas essas ilusões que ele mesmo acreditou então a dor acaba sendo a mesma então o que nós temos que considerar é isso o ato foi praticado o espírito tem responsabilidade agora qual é o peso de tudo isso? podemos supor por exemplo criar uma situação em que um jovem que cometeu suicídio através de um atentado com uma bomba que nós vemos hoje isso fácil você vai no youtube você encontra ali caminhões e tudo mais e tantos outros crimes outros suicídios que são praticados dessa forma atentados então imagina esse jovem criando essa seguinte suposição esse jovem praticou esse ato na preparação disseram pra ele que ele seria recebido que ele seria um herói que a família seria assistida que ele combateria aqueles que eram inimigos de Allah e tudo mais aí ele comete esse ato várias pessoas desencarnaram por culpa dele ele vai chegar no plano espiritual sofrendo esse ato imediato daquilo que foi praticado e de repente ele começa a despertar e perceber o erro que ele teve e rapidamente ele começa a se colocar à disposição pra se regenerar pra corrigir aquilo que ele praticou então aquele drama todo que nós imaginamos que o espírito vai sofrer acaba sendo exatamente transformado numa possibilidade de regeneração extremamente rápida porque o espírito se conscientizou e ele quer rapidamente também transformar aquilo tudo então pensemos na essência o ato foi praticado a culpa existe agora vamos pensar na condição do espírito que foi acreditado naquilo é assim que a gente vai entender e a decepção por ter acreditado numa ideia equivocada é aquilo que vai ser o mais doloroso pra ele não tenhamos dúvida disso o Arnaldo colocou em cima não creio que seja será levado a lugar sombrio ele mesmo se localizará em ambientes onde predominem suas condições vibracionais não seria nós temos depoimentos diversos né Arnaldo por exemplo pra esses casos que nós estamos estudando agora como memórias de um suicida nós temos casos de espíritos que são levados pra esse ambiente coletivo como descreve pra nós Camilo Castelo Branco nós temos depoimentos de psicografias que eu mesmo já tive oportunidade de receber não eu como médium mas de ter contato com elas de ver espíritos que se encontram sozinhos a descrição por exemplo venho do lugar frio sombrio e fétido e eu não consigo ver a luz do dia como se fosse um pântano esse espírito traz esse relato nós temos nesse caso desse livro que fala do espírito que ele continua envolvido ainda naquela situação em que ele cometeu o suicídio então assim é muito difícil pra nós dizer que todos eles passarão pelas mesmas experiências todos eles viverão aquela mesma situação nós temos casos de suicidas por exemplo que se veem junto de seus corpos que não foram pra lugares escuros mas eles ficaram ali juntos dos seus corpos então são diversos os relatos então é difícil pra nós dizermos qual é exatamente o destino certo dos espíritos ou melhor qual é exatamente o estado de consciência de todos os espíritos ou de cada espírito então assim a gente vai analisando as possibilidades o que for muito exagerado a gente fala não tem nada a ver com isso nós tivemos casos por exemplo nos bastidores da obsessão de Manuel Filomeno de Miranda psicografia do Divaldo em que acontece uma obsessão uma obsessão grave que está acontecendo de uma família onde essa descrição de Manuel Filomeno de Miranda através do Divaldo então nós temos uma credencial pra ver nesse livro informações importantes então nós temos ali dentro da casa da pessoa foi colocada junto delas da família pra habitar aquela casa um espírito de uma jovem que tinha cometido suicídio e o papel dela ficar ali parada feito ali uma estátua dentro da casa naquele tempo todo ele exatamente transmitia a vibração depressiva que a levou ao suicídio então simplesmente ela foi levada por um grupo de obsessores pra obsediar uma família e ela seria então vamos dizer assim entre aspas aquele foco que contaminaria toda a família com suas vibrações negativas então quer dizer eu trouxe pra vocês agora vários casos diferentes de suicídios que mostraram situações diferentes então a ideia do vale dos suicidas que seria essa coletividade de suicidas todos eles vão viver isso juntos nós vemos nesses casos diferentes que nem todos são assim então a gente vai juntando essas pecinhas pra formar assim um consenso geral então o que passa na consciência deles é muito subjetivo cada espírito cria a sua própria realidade agora qual é o estado moral que eles vivenciam é a dor é a angústia é a decepção então isso pra nós acaba sendo assim vamos pegar aquilo que é comum a todos que é esse estado moral a repercussão magnética da destruição do corpo mais a sua consciência mostrando tudo aquilo que eles sofreram que eles provocaram e depois a gente tenta analisar individualmente como cada um cria esse panorama no plano espiritual eu acho que é a melhor forma que nós temos pra estudar porque do contrário a gente vai sempre entrar em conflito porque cada história traz pra nós um panorama diferente eu acho que é o jeito mais tranquilo que a gente tem vamos pegar aquilo que é comum e aquilo que é individual a gente vai depois selecionando caso a caso acho que fica melhor assim né legal, legal então Eliana é bacana que possa ajudar de alguma forma deixa eu ver aqui André colocou cada caso deve ser tratado de forma única achou o nosso julgamento ainda de acordo com a nossa evolução exatamente essa individualização que a gente tem bom dia Regina bom dia Didman a Angelina colocou pra nós seria no caso lugares como o Limbo da Igreja Católica é uma boa lembrança que você colocou Angelina por exemplo pra espíritos que tem essa crença dentro daquilo que foi passado nos livros católicos como por exemplo o inferno esse limbo acaba sendo essa realidade no caso por exemplo do livro A Divina Comédia de Dante Alighieri ele fala sobre o céu o inferno e purgatório e tem aquele ambiente onde os suicidas se encontram ali então quer dizer é a crença que eles tem se um suicida comete esse ato acreditando que vai chegar no inferno e encontrar ali todos os demônios e o diabo se esse é o cenário que se encontra na mente dele isso pode se tornar pra ele uma realidade então a gente está tentando entender essa mecânica da nossa imaginação dos nossos valores de nossas crenças e essa crença nesse momento tão doloroso do suicídio no momento da morte provoca um efeito muito intenso sobre o espírito então aqueles indivíduos que estão assim à beira da morte uma doença terminal num acidente que ele está percebendo que a morte está chegando a primeira coisa que passa na mente dele é o que eu vou encontrar no plano espiritual rapidamente o seu arquivo mental começa a apresentar as imagens e os cenários que ele até então acreditava existir e essa crença que vai fazer com que ele produz então é essa realidade do plano espiritual no caso do suicídio se ele tem um medo mortal de alguma coisa do plano espiritual esse medo mortal vai se transformar numa realidade se ele acredita no nada como nós vimos lá no caso de Clare ontem que nós estudamos o livro Céu e Inferno Clare não acreditava em nada porque ela era uma mulher bonita sensual rica mas extremamente egoísta e materialista se ela não acreditava em nada do plano espiritual qual foi o cenário que ela encontrou no plano espiritual São Luís trouxe exatamente essa resposta se ela acreditava no nada que a vida dela seria nula ela chegou no plano espiritual vivendo o vazio o silêncio e a escuridão então é a mente de cada um que produz e no caso da igreja católica ou mesmo dos dos muçulmanos ou qualquer outra religião cada um vai criar a sua própria imagem mas assim não existe uma criação organizada porque é tanto mutuado esse momento como nós estamos vendo que o espírito não consegue raciocinar é aquele que é mais intenso que aparece de imediato a parte colocou uma vez fui questionada sobre como fica o espírito que se suicidou com prazer em estado de êxtase felicidade por estar praticando um ato em nome da fé fiquei meio confusa por responder porque sempre falamos sobre essa questão do panorama mental exatamente isso o espírito chega no plano espiritual mesmo que a motivação dele seja uma motivação prazerosa mesmo que seja em nome da fé quando ele chega no plano espiritual ele vai a primeira impressão que ele vai ter a decepção porque então ele vai perceber a violação o constrangimento a dor a angústia e aí depois mais uma vez nós vamos colocar em pauta o que levou cada indivíduo a fazer isso você pega por exemplo um homem que é um empresário que teve uma decepção e cometeu suicídio e uma adolescente que está brincando de baleia azul o ato é o mesmo para os dois mas qual é o efeito sobre cada um aí nós vamos começar a entrar ali numa série de situações diferentes é isso que nós temos que levar em consideração deixa eu ver aqui Tic Tac colocou não é problema imaginarmos que tudo é imaginação é a mente do espírito que produz mas a realidade é sempre a mesma o espírito vai mudar vai sair do seu corpo físico e vai sentir tudo aquilo dessa transição tão dolorosa que é comum a todos obviamente que tudo que nós estamos falando aqui não é algo definitivo nós estamos trabalhando dentro do campo da análise tentando o raciocínio que obviamente sempre que tivermos novas ideias novas informações isso vai se ajustando se modificando mas é o que nós conseguimos coletar hoje das informações que foram colocadas à nossa disposição mas assim estudando o céu e o inferno depois a gente vai conseguir ver ali nove casos diferentes para cada caso nós vamos encontrar uma situação uma situação diferente a Gerino colocou a Clare falou que onde tudo é solução e miséria lá no livro o céu e o inferno foi para ela exatamente o que ela viu sem dúvida a mente ela é no plano espiritual principalmente a mente Deus cria através da vontade ou seja se Deus cria através da vontade a nossa vontade também é uma força criadora e aquilo que eu penso é aquilo que eu desejo e aquilo que eu desejo se torna uma realidade vamos em frente vamos lá só voltando então ao ato que ele praticou odores fétidos e nauseabundos todavia revoltavam-me brutalmente o olfato dor aguda violenta enlouquecedora arremeteu-se instantaneamente sobre meu corpo por inteiro localizando-se particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo presa de convulsões indescritíveis de dor física começou com a dor física pela lesão que ele provocou levei a destra ao ouvido direito o sangue corria do orifício causado pelo projétil da arma de fogo de que me servira para o suicídio e manchou-me as mãos as vestes o corpo e nada enxergava porém convém recordar que meu suicídio derivou-se da revolta por mim encontrar cego expiação que considerei superior às minhas forças injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver para que me fosse dado obter pelo trabalho a subsistência honrada e altiva então nós vimos assim que a cegueira foi a causa principal que consequentemente o levou a essa dificuldade financeira que tomado pelo desespero ele acabou então cometendo esse ato então olha a causa que ele teve que nós tivemos assim a sua grande prova porque ele era um escritor então dá para a gente fazer uma relação um escritor que não consegue ver ainda mais naqueles tempos embora pudesse ele usar outros recursos com assistência e tudo mais mas o orgulho do indivíduo de não ser mais capaz de fazer aquilo que ele achava tão importante foi exatamente a grande motivação que ele teve depois do seu ato olha só que interessante sentia-me pois ainda cego e para o cúmulo do meu estado de desorientação encontrava-me ferido tão somente ferido e não morto porque a vida continuava em mim como antes do suicídio passei a reunir ideias malgrado o meu revi minha vida em retrospecto até a infância e sem mesmo omitir o drama do último ato programação extra sobre minha inteira responsabilidade sentindo-me vivo averiguei consequentemente que o ferimento que em mim mesmo fizera tentando matar-me fora insuficiente aumentando assim os já tão graves sofrimentos que desde longo tempo me vinham perseguindo a existência supus-me preso em um leito de hospital ou em minha própria casa mas a impossibilidade de reconhecer o local pois nada havia os incômodos que me afligiam a solidão que me rodeavam entravam a me angustiar profundamente enquanto lúgubes pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado bradei por meus familiares por amigos que eu conhecia afeiçoados bastante para me acompanharem em momentos críticos o mais surpreendente silêncio continuou enervando-me indaguei mal-humorado por enfermeiros por médicos que possivelmente me atenderiam dado que não me encontrasse em minha residência e sim retido em um hospital por serviçais criados que fossem quem fosse que me obsequiar pudessem abrindo as janelas do aposento onde eu me supunha recolhido a fim de que correntes de ar purificado me reconfortassem os pulmões que me favorecessem coberturas quentes acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros providenciando bálsamo as dores que me suplicia um organismo e alimento e água porque eu tinha fome e tinha sede como espanto em vez das respostas amistosas porque tanto suspirava o que minha audição distinguiu passadas algumas horas foi um vozerio ensurdecedor que indeciso e longínquo a princípio como a destacar-se de um pesadelo definiu-se gradativamente até positivar-se em pormenores concludentes era um coro sinistro de muitas vozes desnorteadas como aconteceria numa assembleia de loucos então dá pra gente imaginar o estado em que ele se encontrava primeiro aquele silêncio aquela dor aquela confusão aí depois rapidamente assim ele começa a virar de longe aquelas vozes que começam a ficar cada vez mais altas mais claras e aí então ele consegue definir esse vozerio dessa assembleia de loucos isso nessas horas após o ato que ele praticava então dá pra gente perceber que o pouco tempo que acontece o indivíduo pratica aquele ato numa determinada hora três, quatro, cinco horas depois é tudo isso que vai se desenrolando e ele vai então começando a sair daquele estado de torpor iniciar o torpor e ao mesmo tempo confusão ele começa a ter um pouco de lucidez mas um lucidez acompanhada com confusão e loucura a sua mente completamente fora do equilíbrio no entanto essas vozes não falavam entre si não conversavam blasfemavam queixavam-se de múltiplas aventuras lamentavam-se reclamavam oivavam gritavam enfurecidas geniam estertoravam estertoravam choravam desoladamente ou desoladoramente derramando o pranto hediondo pelo tono de desesperação com que se particularizava suplicavam raivosas socorro e compaixão se nós estamos então aqui como nós vemos num ambiente onde existe muito sofrimento muita decepção muita revolta dá pra gente imaginar o conteúdo de todo esse vozerio que ele ouvia e até mesmo do qual ele participava também porque ele chamava também ele queria assistência ele queria alguém que o ajudasse pedia paciência se numa situação normal nós já percebemos as pessoas desequilibradas no trânsito no ambiente onde tem que esperar e tudo mais dá pra gente perceber como acontece num ambiente como esse então nós tínhamos aqui lá no início no primeiro capítulo ele comentava sobre o ambiente em que ele se encontrava já numa condição mais lúcida vamos dizer assim dessa posição nova em que ele ocupava ele falava sobre aquilo que os espíritos faziam e aquilo que os espíritos falavam então nós tínhamos ali palavrões agressões blasfêmias contra Deus contra as pessoas uns contra os outros então era verdadeiro ali um verdadeiro pandemônio esse lugar e todos eles nesse caso pedindo então que todos eles querendo ser assistidos só que o detalhe era que nenhum deles tinha merecimento pra essa assistência esse merecimento se daria conforme o tempo fosse passando e os espíritos fossem se desprendendo dessa realidade foi aí que nós vimos então aqueles caravaneiros da segura aí fraterna dos legionários de Maria que periodicamente recolhiam espíritos que já estavam em condições de serem assistidos e exatamente o tempo como nós já vimos aqui varia então variava de espírito pra espírito de acordo com o equilíbrio que ele fosse alcançando aterrado senti que estranhos empuxões como arrepios irresistíveis transmitiam-me influenciações abomináveis provindas desse todo que se revelava através da audição estabelecendo corrente similar entre meu ser super excitado e aquele cujo vozeria eu distinguia esse coro isócrono rigorosamente observado e medido em meus intervalos em seus intervalos infundiu-me tão grande terror que reunindo todas as forças de que eu poderia de que poderia o meu espírito dispor em tão moléstia e tão molesta situação movimentei-me no intuito de afastar-me de onde me encontrava para o local em que eu não mais o ouvisse então eu tentava desesperadamente fugir desse tumulto todo esse vozerio essa loucura toda que nós podemos ver dá pra gente imaginar me veio aqui enquanto eu li esse parágrafo me veio essa imagem pensar por exemplo assim uma pessoa que cometeu um crime e aí então ela vai presa pela primeira vez por um vacilo que ela praticou ali na sua vida social e ele vai preso exatamente num dia em que tem uma rebelião num presídio é aquela pessoa que tinha uma vida tranquila mas ele acabou cometendo esse erro e ele chega então naquele local onde presos perigosos revoltados queimando coisas assassinando pessoas e tudo mais e essa pessoa começa a ouvir esse som desse local dá pra gente imaginar assim né ter uma pálida ideia do que é mais ou menos essa realidade pra quem já assistiu a filmes que mostram esse cenário de revoltas em presídios e tudo mais dá pra gente ter uma ideia de que forma que os atores interpretam esse cenário então imagina uma pessoa que é ingênua vai nesse local uma criança que é recolhida nessa fundação casa e chega exatamente no dia em que acontece uma rebelião desses jovens e ele então começa a ouvir tudo isso cai naquele desespero se encolhe no canto da parede tomado de medo de pavor de sei lá que sentimento começa a brotar nele é mais ou menos isso que nós podemos fazer uma pálida comparação dessa realidade tateando nas trevas tentei caminhar lembrando que ele está cego ou ele se vê como cego tateando nas trevas tentei caminhar mas disseia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava não podia desapegar-me não podia despegar-me sim eram cadeias pesadas que me escravizavam raízes cheias de seiva que me atingiam grelhetado naquele extraordinário leito por mim desconhecido impossibilitando-me o desejado afastamento aliás como fugir se já estava ferido desfazendo-me em morragias internas manchadas as vestes de sangue e cego positivamente cego como apresentar-me a público em tão repugnante estado aqui sobre esse efeito que ele coloca do sangue derramando são muitos muitos os relatos que falam para nós de espíritos que após um determinado tipo de desencarnação violenta ou mesmo através de doenças eles continuam sentindo não apenas sentindo mas vendo tudo aquilo que acontecia então indivíduos que desencarnaram por exemplo de forma violenta com tiros eles veem ali o sangue que não para de escorrer porque a mente deles exatamente produz aquela realidade aqueles que sofrem de doenças que são doenças graves ele continua sofrendo o efeito daquelas doenças porque mais uma vez aquilo que o espírito acredita se transforma em uma realidade mesmo que ele não queira criar aquela realidade mas ele viu ele se vê daquela forma ele acredita naquilo o perispírito começa então a demonstrar a criar exatamente essas mesmas marcas do corpo físico porque é assim que ele vê Kardec vai falar por exemplo de espíritos decapitados que falam com suas cabeças separadas do corpo parece algo fantasioso mas não é porque o espírito simplesmente cria essa imagem e aquilo que ele viu por isso que o trabalho no plano espiritual é um trabalho vamos dizer assim é uma psicologia intensa que os espíritos precisam aplicar sobre esses desencarnados e nós seremos submetidos a isso também não tenhamos dúvida mas isso felizmente de uma forma positiva porque nós seremos assistidos simplesmente para podermos nos adaptar ao plano espiritual enquanto esses espíritos serão assistidos para poderem se reorganizarem mentalmente então a equipe de psicólogos espirituais vamos chamar assim são aqueles espíritos que vão acolher esses espíritos para mostrar olha você desencarnou seu corpo físico foi destruído você não é o corpo físico pensa em algo positivo então vai fazer aquele trabalho aquela psicoterapia que muitas vezes demora muito tempo dependendo da condição em que o espírito se encontra então para quem gosta de psicologia se prepara que vai ter muito trabalho para fazer lá só que vai ser uma psicologia voltada para o espírito e não para o indivíduo encarnado que tem ali as suas diferenças mais ou menos como o André Luiz que era médico aqui no corpo físico vai chegar no plano espiritual e vai ter que aplicar outro tipo de medicina a medicina perispiritual a medicina do espírito né então esse trabalho da mente é um trabalho absolutamente intenso deixa eu ver aqui por que se vê isso nos outros lá penetramos nos pensamentos criativos do outro não porque na verdade pelo tic-tac o espírito nós moldamos o nosso perispírito da forma que nos convém vamos chamar assim então se eu chego no plano espiritual por exemplo a nossa aparência são muitos são muitos os relatos de espíritos que falam sobre uma uma aparência mais rejuvenescida mais saudável então o indivíduo viveu cresceu acabou desencarnando inclusive hoje lembrando o Nelson Xavier o ator que interpretou o Chico Xavier acabou desencarnando hoje pela manhã aos 75 anos então que ele seja bem recebido no plano espiritual um ator que sempre passou uma mensagem sempre muito positiva então assim esses espíritos então que desencarnaram eles levam inicialmente aquilo que o seu corpo físico refletia então se por acaso o indivíduo teve uma doença degenerativa que foi ali destruindo o seu corpo ele chega no plano espiritual imediatamente sentindo esses mesmos efeitos e isso naturalmente se ele estiver ainda essa mentalidade relacionada com o corpo com o mundo material no caso de um espírito que já é bem espiritualizado ele simplesmente se destaca do seu corpo físico já num processo de recuperação enquanto outros demoram um pouco mais então nós chegamos no plano espiritual com essa aparência conforme nós vamos reequilibrando a nossa mente nós vamos modificando a auto-imagem que nós criamos nós vamos então criando uma aparência mais saudável no caso das doenças por exemplo o espírito reflete exatamente essa realidade que ele se vê e então ele vai sendo tratado ele vai sendo vai se recuperando vai ficando mais saudável ele vai lembrar assim olha eu era assim quando eu cheguei eu estava nessa condição hoje eu estou bem então exatamente porque a mente dele foi mudando e consequentemente o perispírito foi refletindo foi sofrendo o reflexo dessa mudança mental que ele teve o perispírito vai sofrendo essa mudança também continuando vamos lá deixa eu pegar aqui onde eu parei tá a covardia a mesma hídra que me atraíra para o abismo em que agora me convulsionava alongou ainda mais meus seus tentáculos insaciáveis e colheu-me irremediavelmente esqueci-me de que era homem ainda uma segunda vez e que cumpria lutar para tentar vitória força que preço fosse de sofrimento reduzi-me por isso a miséria do vencido e considerando insolúvel a situação entreguei-me as lágrimas e chorei angustiosamente ignorando o que ignorando o que tentar para meu socorro ignorando o que tentar para meu socorro mas enquanto me desfazia em prantos o couro de louco sempre o mesmo trágico funério regular como o pêndulo de um relógio acompanhava-me com singular similitude atraindo-me como se imantado de irresistíveis afinidades insisti no desejo de me furtar a terrível audição após esforços desesperados levantei-me meu corpo enregelado os músculos retezados por entorpecimento geral dificultavam-me sobremodo o intento todavia levantei-me ao fazê-lo porém cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefados reacendeu em torno repugnando-me até as náuseas partia do local exato em que eu estivera dormindo não compreendia como poderia cheirar tão desagradavelmente o leito onde me encontrava para mim seria o mesmo que me acolhia todas as noites e no entanto que de odores fétidos me surpreendiam agora atribui o fato ao ferimento que fizera na intenção de matar-me a fim de explicar-me de algum modo a estranha aflição ao sangue que corria manchando-me as vestes realmente eu me encontrava empastado de peçonha como um lodo asqueroso que desorasse que desorasse de meu próprio corpo empapando incomodativamente a indumentária que usava pois com surpresa surpreendi me trajando cerimoniosamente não obstante retido num leito de dor mas ao mesmo tempo que assim me apresentava satisfações confundia-me na interrogação de como poderia assim ser visto não ser cabível que um simples ferimento mesmo a quantidade de sangue espargido pudesse trezandar a atenta podridão sem que meus amigos e enfermeiros deixassem de providenciar a devida higienização inquieto tateei na escuridão com o intuito de encontrar a porta de saída que me era habitual já que todos me abandonavam na hora tão crítica tropecei porém em dado momento num montão de destroços e instintivamente curvei-me para o chão a examinar o que assim interceptava os passos então repentinamente a loucura irremediável apoderou-se de minhas faculdades e entrei a gritar e o vai qual demônio enfurecido respondendo na mesma dramática tonalidade a macabra sintonia cujo coro de vozes não cessava de perseguir minha audição em intermitências de angustiante expectativa o montão de destroços era não é menos do que a terra de uma cova recentemente fechada não sei como estando cego pude entrever em meio a sombras que me rodeavam o que existia em torno eu me encontrava num cemitério os túmulos com suas tristes cruzes em mármore branco ou madeira negra ladeando imagens sugestivas de anjos pensativos aliavam-se na imobilidade majestosa do drama em que figuravam a confusão cresceu por que me encontrava ali como viera pois estenuado pois como viera pois nenhuma lembrança me ocorria e o que viera fazer sozinho ferido dolorido estenuado era verdade que tentara o suicídio mas sussurro macabro com a sugestão irremovível da consciência esclarecendo a memória aturdida pelo ineditismo presenciado percutiu estrondosamente pelos recôncavos alarmados do meu ser foi dito então assim não quisestes o suicídio pois aí o tens isso ele ouviu então falando ali na sua mente mas como assim como poderia ser se eu não morrera acaso não me sentia ali vivo por que então sozinho imerso na solidão tétrica da morada dos mortos os fatos irremediáveis porém impõem-se aos homens como aos espíritos como majestosa naturalidade não concluir ainda minhas ingênuas e dramáticas interrogações e vejo-me a mim próprio como a frente de um espelho morto estirado num ataúde em fraco estado de decomposição no fundo de uma sepultura justamente aquela sobre a qual acabava de tropeçar então a imagem que ele começa a projetar era exatamente dele mesmo num caixão sepultado ali naquela naquela cova que foi aberta então era exatamente ali o que ele via fugir espavorido desejoso de ocultar-me de mim mesmo obsediado pelo mais tenebroso horror enquanto gargalhados e estrondosos de indivíduos que eu não lograva enxergar explodiam atrás de mim e o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados para onde quer que me refugiasse como louco que realmente me tornara eu corria corria enquanto os meus olhos aos meus olhos cegos se desenhava a hediondez satânica do meu próprio cadáver apodrecendo no túmulo empastado de lama gordurosa coberto de asquerosas lesmas que vorazes lutavam por saciar em suas pústulas a fome inextinguível que traziam transformando-o no mais repugnante e infernal monturo que me fora dado conhecer quis furtar-me a presença de mim mesmo procurando incidir no ato que me desgraçara isto é reproduzir a cena patética do meu suicídio mentalmente como se por uma segunda vez buscasse morrer a fim de desaparecer na região do que na minha ignorância dos fatos de além morte eu suponho o eterno esquecimento mas nada havia capaz de aplacar a malvada visão ela era antes verdadeira imagem perfeita da realidade que sobre o meu físico espiritual se refletia e por isso me acompanhava para onde quer que eu fosse perseguia minhas retinas sem luz invadia minhas faculdades anímicas imersas em choque e se impunha a minha cegueira de espírito caído em pecado supliciando-me sem remissão para fecharmos ruas tateando aqui tropeçando além na mesma cidade onde meu nome era endeusado como o de um gênio sem aflito sempre aflito e perseguido a respeito dos acontecimentos com que minha pessoa se relacionavam ouvi comentários destilados em críticas mordazes e irreverentes ou repassados de pesar sincero pelo meu trespasse que lamentavam tornei minha casa tornei a minha casa surpreendente desordem estabelecera-se entre meus aposentos atingindo objetos de meu uso pessoal meus livros manuscritos e apontamentos os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro o que muito me enfureceu disse-ia que se dispersara tudo encontrei-me estranho em minha própria casa procurei amigos parentes a quem me afeiçoara a indiferença que lhe surpreendia em torno da minha desgraça chocou-me dolorosamente agravando meu estado de excitação dirigi-me então a consultórios médicos tentei fixar-me em hospitais pois que sofria sentia febre e loucura supremo mal-estar torturava meu ser reduzindo-me a desolador estado de humilhação e amargura mas a toda parte que me dirigia sentia-me insocorrido negavam-me atenções despreocupados indiferentes todos ante minha situação em vão objugatórias azedas saiam de seus lábios de meus lábios acomodadas da apresentação por mim próprio feita do meu estado e das qualidades pessoais que meu incorrigível orgulho reputava irresistíveis pareciam alheios as minhas insistentes alogravias ninguém me conhecendo me concedendo sequer o favor de um olhar aflito e sofrido alucinado absorvido meu ser pelas ondas de agoirantes amarguras em parte alguma encontrava possibilidade de estabilizar-me a fim de lograr alívio conforto e alívio faltava-me alguma coisa irremediável sentia-me incompleto eu perdera algo que me deixava assim estonteado entonteado e essa coisa que eu perdera parte de mim mesmo atraia-me para o local em que se encontrava com as irresistíveis forças de um imã chamava-me imperiosa irremediavelmente era tal a atração que sobre mim exercia tal o vácuo que em mim produzira esse irreparável acontecimento tão profunda afinidade verdadeiramente vital que a essa coisa me unia que não sendo possível de forma alguma fixar-me em nenhum local para que me voltasse tornei ao sítio tenebroso de onde viera o cemitério então pessoal esse aqui foi o trecho que nós vemos hoje aqui ele fala exatamente sobre essa aflição que ele viveu de tentar sair daquele local de tentar ele se movimentar para ambientes diferentes sua casa ambientes médicos e tudo mais e aí então ele acabava sendo atraído para aquele mesmo local onde seu corpo físico se encontrava e é daí então as tantas e tantas tantas e tantas tantos e tantos relatos que são trazidos para nós falando de indivíduos que ficam ali em cemitérios junto a seus corpos físicos vendo não apenas sentindo o apodrecimento dos seus corpos a decomposição dos seus corpos mas também a própria aflição do ambiente onde eles se encontravam então nesse relato que Camilo traz para nós mostra exatamente essa força magnética essa coisa que o atraia de volta é o que nós vamos falar no nosso próximo encontro que vai ser na semana que vem na continuação da nossa leitura ele vai explicar um pouquinho sobre essa força atrativa essa força magnética que o levava a esse mesmo ambiente nesse caso nós temos ali outras situações semelhantes que falam por exemplo desses espíritos que no caso são atraídos de volta a esses cemitérios da mesma forma que indivíduos que ficam presos por exemplo nesses relatos que falam de locais assombrados Kardec tem lá no livro dos médiuns locais assombrados o título do capítulo e ele fala exatamente sobre isso aqueles espíritos que são em que se comenta sobre a presença contínua daqueles indivíduos que eles não conseguem sair de lá e tudo mais e muitas vezes os próprios espíritos dizem que não conseguem sair nós veremos também no livro Céu e Inferno lá naquele no assassino de Calçalo e da Rio mais uma vez ele trazendo pra nós a mesma situação ficou dois séculos e tanto dois séculos e meio preso naquela mesma residência onde ele praticou o assassinato mesmo que essa residência já não exista mais porque ela tinha sido demolida tinha sido construída uma outra casa mas ele continuava preso naquele local num ambiente escuro se vendo aí bem sanguentado revivendo o crime que ele praticou até que depois de um tempo de reequilíbrio ele recebeu então autorização pra sair daquele local essa autorização nada mais era do que o abrandamento dessa força magnética por algo que Kardec comentou ontem falando sobre Cléu naquela situação por um tipo de punição que é imposta por uma força externa desconhecida que atinge indivíduos sim outro não que ele simplesmente não consegue explicar né então tá aí esse depoimento que é trazido pra nós sobre essa sobre essa força atrativa né por isso que esses espíritos então muitas vezes sofrem tanto contando as suas histórias contando ali todos os seus dramas e angústias sem conseguir se desfazer porque embora ele tenha vontade existe algo muito mais forte que essa vontade que mantém preso naquele local né então é isso aí pessoal fechamos aqui então o nosso estudo de hoje nós paramos aqui na página número 23 essa coisa né no finalzinho da página aqui que ele explica pra nós né essa coisa cuja falta se enlouquecera era o meu próprio corpo o meu cadáver apodrecendo na escuridão de um túmulo e aí nós teremos aqui depois no final uma nota de rodapé que é até um pouquinho um pouquinho longa aqui trazendo esses detalhes né que sobre esse espírito então provoca esse efeito então mais uma vez o vínculo que o perispírito tem com o corpo físico ainda se mantém depois do ato praticado pelo espírito exatamente por essa carga fluídica magnética que mantém a ligação entre os dois o corpo foi destruído mas a força perispiritual não a força magnética não daí então que o espírito fica ali preso durante esse tempo todo então nós veremos aqui um ponto muito importante que nós vamos inclusive aplicar né bom dia pessoal que chegou aplicar em tantas e tantas outras situações que falam de não apenas de espíritos suicidas mas de pessoas comuns que desencarnaram mas que foram constrangidas por essa força de se manterem ali unidas a seus corpos físicos durante um determinado período provocando todo esse sofrimento toda essa angústia para um espírito numa condição normal numa condição equilibrada numa situação comum ele rapidamente vai se desprendendo e é inclusive nesse ponto que Emmanuel por exemplo fala sobre aquela questão da cremação né dos corpos é pra poder é pra esperar aquele prazo de três dias né de setenta e duas horas pra esperar esse desligamento mas pra espíritos que vivem ali esse apego muito grande esse prazo não é suficiente vai sofrer esse tipo de situação né esse tipo de angústia esse tipo de angústia Obrigado.